Ai, quem me dera no sentir relembrar Desenrolar de uma prosa enriçada Fomos embalados percorrendo terra virgem Construindo fortalezas de algodão Vai cegando a luz do sol Pedindo a lua que foca Em troca de um arco-íris Vai sonhando enquanto dormes Vai ficando enquanto vais Vai contando as rugas De uma espera Num tempo incerto De um passado tão obscuro Remedando os retalhos De um passado Vai sonhando enquanto dormes Vai ficando enquanto vais Vai contando as rugas De uma espera Vai seguindo a luz do dia Vai fugindo aos quadradinhos Do tempo Que nos separa Ai, quem me dera naquele dia Não tivesse construído avião de papel Vai sonhando enquanto dormes Vai ficando enquanto vais Vai sonhando enquanto dormes Tantas fugas Tantas fugas De uma espera Vai se fugas Vai cegando a luz do sol Pedindo a lua que foca Em troca de um arco-íris Vai sonhando enquanto dormes Vai ficando enquanto vais Vai contando as fogas, eu me espero Vai seguindo a luz do dia